A CIDADE NO BRASIL Ele tem uma intuição muito impressionante. Ele só vê que é pra ir pra lá, mas ele não sabe... Acho que é tanta efervescência que ele não consegue nem pôr muito em palavras. Mas você só vai e confia porque é por ali mesmo. Ele é muito, muito intuitivo. Ele é muito intuitivo. Muito intuitivo. Não faz sentido tanto falar sobre aquilo. Faz mais sentido fazer. Faz mais sentido desenhar. Não, não vou perder tempo pra falar. É assim. Não vai ficar falando sobre o projeto. Vamos desenhar aqui. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai resolver isso? Aí sai. A CIDADE NO BRASIL O trabalho de vocês do escritório hoje tem um reconhecimento internacional de peso. Foi buscado isso? A gente não fez absolutamente nada pra isso acontecer. A gente começou... O escritório começou a ser bastante divulgado pela mídia, né? Fora do Brasil. A gente ganhou muitos prêmios também. Então tudo confluência disso. E aos pouquinhos surgiu. Muito tempo atrás era uma casa. Depois surgiu outra coisa. Aí um hotel. E foi aos poucos acontecendo isso. Por pessoas que vêm numa revista ou num site. E acham que têm empatia. Se identificam. Ligam pro escritório. Pensam que a gente não vai atender. Porque é longe. Mas a gente acaba... Acabou funcionando. É notório que a arquitetura brasileira tem uma forte importância. Uma forte representatividade, né? A que você atribui isso? Acho que o modernismo brasileiro... Eu acho que foi o melhor modernismo da história. Um país aqui no terceiro mundo. Estamos falando aí de anos 40. Produz uma arquitetura tão boa. Num momento que a Europa estava vivendo a Segunda Guerra Mundial. E... Eu até durante a escola não gostava muito disso. Porque... Havia... Sempre queriam que você fizesse uma coisa modernista. E só depois que eu formei... Me formei que comecei a dar uma importância incrível pra isso. Porque... E não é Niemeyer. Foram... Uma dúzia de arquitetos produzindo um trabalho incrível. Então a gente vê mesmo... O trabalho feito aqui em São Paulo incrível. Do... Do Artigas. Da própria Lina. O Vino Leve. Então você começa a citar nomes aí que... O Paulo Mendes, né? O Paulo Mendes, né? Realmente... São superfã. E... Você vê que não é... Se eu te falo aí uma dúzia de nomes. Não é toda arquitetura no mundo que tem essa... Diversidade toda, né? Diversidade. Diversidade. E essa qualidade de arquitetura. Então muita gente aí hoje fora do Brasil reconhece isso. E o Brasil hoje também tem uma geração de arquitetos aí. Já desde a minha. Fazendo um trabalho incrível. E... Já conhecidos no exterior. Nós estamos fazendo um hotel nas Maldivas. Que é um projeto... O maior projeto que o escritório já fez. Assim, uma... Uma ilha só nossa. Aí que a gente... Nossa? Pode fazer o que quiser. Eu sou o prefeito da ilha. É um hotel... De praia. Nada especial. Mas... Ele é contemporâneo. Com bastante rusticidade. E... Foi um projeto de grande porte aí. Que foi uma experiência grande do escritório. Quando a gente começou o projeto, a ilha não existia. São ilhas que estão sendo construídas em lugares específicos. Onde elas podem ser construídas. E... É uma... É um projeto que fomos nós que fizemos a ilha em si. Mas a gente ocupou a ilha. A partir do momento em que o formato foi decidido por um engenheiro. Um coastal engineer. Aí a gente conseguiu... Ter lá o nosso... Chão. Pra poder... Projetar. Geralmente, quando os coróis... Chegam perto da... Da superfície. Eles formam bancadas de areia. O coral ele se desenvolve mais ao lado. E às vezes em alguns lugares da superfície. Mas... No meio daquelas manchas das Maldivas. Aquilo é basicamente areia. E tem contenções de pedra em volta. Pra ela não desmanchar. Pra ela não desmanchar. Porque a maré leva embora. Que louco né Renata? Muito louco. Esse é um projeto muito louco. Porque eu nunca tinha tido uma experiência... Agora parece que falar... Fazer uma ilha. Construir uma ilha. Parece que é uma... Sai assim da minha boca. Como se fosse uma coisa... Uma coisa fácil. Mas assim... Foi bem maluco pensar que isso podia acontecer. E que a gente ia participar de uma coisa... Tão longe. E tão diferente. A gente não quis competir... Com a beleza do lugar. Porque é um lugar paradisíaco. A gente quer justamente... Criar espaços que sejam confortáveis. Criar espaços com que as pessoas possam se relacionar... Tranquilamente. A gente trouxe muito da nossa linguagem das casas. Pra esse projeto. É um projeto de hotel, de hotelaria. Que tem muito uma pegada residencial. No sentido de que o nosso desenho... Tá muito permeado pela nossa experiência... Nas casas. E a gente conseguiu ter a oportunidade... De desenhar desde a ilha... Até a maçaneta... Do quarto. Trabalhar com interiores e arquitetura junto. Cada vez mais. Isso pra gente... Isso é a força do nosso trabalho. O que é o Márcio? Ele foi um grande desafio. Ele é um projeto favorito. Assim... Do Márcio. Cliente. Assim... Ele não tinha... Ele não tinha a ser não. Sabe? Era um cliente... Que era uma pessoa incrível. Com um programa maravilhoso. Porque é uma coisa fácil. Estúdio fotográfico. Não sei o que. Com verba. Com toda a equipe. Era um projeto dos sonhos. Então a primeira coisa que o Márcio me falou foi... A gente tem que tirar dez. Não tem. Não tem outra opção. E aí você dá aquela gelada, né? Ele era um empresário... Que um certo momento na vida decidiu... Ele decidiu ser um fotógrafo. Profissional. E aí construiu estúdio. Que é uma obra que eu... Que eu gosto bastante. Que está sempre bem arrumadinha. E... E ele... Realizou um sonho dele. E está indo super bem. Como fotógrafo. Como fotógrafo. Então ele... Está trabalhando direto para... Chefes do mundo inteiro. Um trabalho incrível. O que que tem esse projeto... De especial para você... Ter esse apreço... Por ele? Primeiro eu acho que o cliente... Para ele foi um sonho. Que se realizou. Ele tem profundo prazer de estar lá. Então isso para mim é tudo. E aí a gente resolveu fazer uma coisa muito legal. Falando da coisa criativa. Da coisa coletiva e tal. A gente fez um brainstorm nesse projeto. A gente juntou o escritório. Cada um... Em três grupos. Cada um teve ideias e opções. E deu ideias para o projeto. Uma coisa de um dia. Super rápida. Sem a menor intenção de ter um vencedor. Nem nada. Não era um concurso. Já tinham aquelas ideias. Então teve um primeiro trabalho. Foi um trabalho de síntese. Ele é um grande galpão. Que a gente aí... Respeitou um pouco o que era o entorno. Que já não é mais. Começou a surgir prédios de tudo que é lado. E dentro é um grande hangar. Com dois volumes. Dois cubinhos de madeira. Interligados por uma ponte. É te obrigar a fazer um percurso. Cruzar esse vão que é enorme. Nesse nível determinado. É uma coisa meio lógica desse caminho. Tinha que ir em linha reta. No mesmo nível. E é uma ponta. Esse percurso é uma herança do modernismo? Que vocês colocam? Provavelmente. Do modernismo. E aí eu diria muito de uma visão cinematográfica. E roteirista do Márcio. Que ele ensina a todos nós. De contar uma história mesmo. Sempre imaginando que todo mundo tem curiosidade de ver como é uma sessão de fotos. E a pessoa para ir até de um lugar para o outro. Ela passa por essa ponte. Pode ficar vendo o que está rolando lá embaixo. E sem atrapalhar. Que ele tem um... O arquiteto gosta de falar um percurso estranho. Que é legal. E, quer dizer, pra mim não é assim. Se eu acho a arquitetura que ficou boa ou não. Mas o jeito que ela é usada. O prazer que eu dei pro cliente. E ajudei ele a realizar o sonho da vida dele. E que foi feito de uma forma... Quer dizer, pelo lado dele de uma forma magnífica. Eu admiro bastante a arquitetura nova japonesa e... Acho que tem uma coisa de limpeza que eu... Você busca, né? Também um pouco nos seus projetos, né? Que a gente busca e... Eu sou um apaixonado pelo Japão de forma geral. Eles lidam permanentemente com a escassez, né? Com a dificuldade, com a restrição de espaço, a restrição de uma série de questões que a gente não tem. É, isso é incrível. Eu já fui visitar uma casa do Sou Fujimoto e uma do Nishizawa em Tóquio. O terreno tinha 30 metros quadrados. 30. Deve ser um sexto desse espaço. Incrível! É uma coisa... E fora, na minha opinião, totalmente... Incompreensível pro ocidental. Ninguém moraria nessas casas. Elas são... Desconfortáveis? Eu acho que são desconfortáveis pros nossos padrões. Nenhum cliente aqui aprovaria isso. Com certeza. Ou nos Estados Unidos, ou na Europa. Porque são espaços muito... Muito pequenos. Essa casa do Nishizawa, você... Pra ir de um andar pro outro, você passa no meio de um quarto. Então, toda essa lógica funcionalista não existe. Só que é muito, muito legal. E esse grupo aí, dessa nova arquitetura japonesa, fazem coisas extremamente leves, delicadas. E, na minha opinião, com uma grande influência do modernismo brasileiro. E já perguntei isso pro Nishizawa e já me... Confirmou? Confirmou. Confirmou. Você sente essa... Sente. Sinto muito. Eu acho uma coisa a ver com o Niemeyer, inclusive, mais diretamente. Então, se tem obra, você vê do Sana'a. Ela é a marquise do Ibirapuera em 3D. Então, eles adoram o Niemeyer. Você acha que o tipo de arquitetura, o tipo de linguagem que vocês imprimem, é uma linguagem mais contemporânea, mais universal? Você acha que isso ajudou? Eu acho que é universal e brasileiro ao mesmo tempo. E, sei lá, eu até... E o Brasil, quer dizer, até recentemente era querido fora daqui. Então, isso ajudou bastante. Não sei o que vai acontecer agora, mas... É um lugar que tem uma simpatia de todo mundo. As revistas, os jornais, sempre falavam bem do Brasil. Quer dizer, agora que piorou, mas... Provavelmente vou ter um reflexo no meu trabalho sobre isso. Lab Design, Suzana Glogovski, Estúdio NK27. Arrasou? Humor, acho que é uma das coisas que mais permeia a existência dele. Tem que ter humor, né? Porque senão não vai dar a pena. Não, eu acho que tem esse olhar meio de cineasta, assim, de que tá olhando com uma certa distância, sabe? De se tirar da cena. E eu acho que isso faz ele olhar algumas coisas de uma maneira mais leve, menos densa. Não que ele não seja densa, ao contrário, é super denso. Mas eu acho que ele tem uma... um olhar mesmo. Uma capacidade de rir dele próprio, né? De rir dele próprio. De não ficar ofendido e de não ficar... E não achar que ele vai ofender ninguém com humor, sabe? Tipo, faz sentido. É um jeito que ele tem de perceber o mundo. E... vem natural, assim. É engraçado. Às vezes é irritante, mas é engraçado.